Já tô com as perguntas aqui, ó Ah, é? Eu estou com as respostas Ah, ótimo, ótimo Então, senhoras e senhores Música, por favor, Ronan Chegou uma hora Em que os corações apaixonados Correm para a frente da TV Cuidado, cuidado Não esbarra, não esbarra aí na tela Isso, isso Aquele momento em que os casais Se abraçam na esperança De receberem uma orientação Que aumente ainda mais O amor entre eles Agora está chegando ela O santo graal da vida a dois Essa eu não sei A pantufa feubunda Que aquece os corações angustiados Caramba O Horus vivo do amor infinito Ela é Renata Demorô A conselheira sentimental Mais famosa do mundo E ela está pronta Para responder as perguntas de hoje Com essa apresentação Eu até esqueci as respostas Ainda bem que eu anoto Você gostou da apresentação? Eu gostei Boa, né? A gente tem um incentivo aqui pra você Caramba Romantismo Vou mandar primeiro aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado Como é que é? Regis de Araçatuba Alô Regis Você perguntou Pra mulher certa, viu? Olha o que ele diz aqui Demorô Presta atenção Ele fala aqui Quais frutas você me recomenda Demorô Na hora da sedução Eu posso usar abacate Melancia Ou mamão E aí Eu quero até incrementar um pouquinho Pra dizer que o mamão vai na cabeça E a outra mão é livre Como é que você responderia isso? Regis, meu amor Na hora da sedução vale tudo Tudo, tudo, tudo Você pode usar mamão Melancia Pitaia Até moia Até jaca Né, irmão? Você não acha? Sabia disso Afinal, cada um tem um gosto Mas é Tem que fugir daquele Daquele mais do mesmo Do morango com leite condensado Mas tem gente que não gosta É convencional É muito comum, não é? É verdade Mas jaca não, né? Jaca não é Aí você tem que usar a criatividade Aí você pergunta Ah, demorou Mas com o que eu posso misturar essas frutas? Gente, mistura com a criatividade, ué É igual moda Você tem que ver com o que que orna a fruta, né? Com o que que combina Sei lá O mamão você pode ser com açúcar e mel, né? Olha aí Melancia com chia Sal também É bom também? É, manga com sal É, abacate com leite É, a pitaia com sorvete Essa é uma combinação perfeitíssima Já comeu? Hum, muitas amigas Sim, sim É boa, é boa O que mais? Vixe! Ai, meu Deus do céu Ô, Regis, ó O conselho é Use a criatividade e a fruta do seu gosto Faça aquela salada de frutas Porque entre quatro paredes pode tudo Caramba, que mulher, gente Que mulher Como sabe, né? Das coisas O Casa Tá ali vendo todo o programa Tal, que vai começar É, agora a próxima pergunta Eu acho que é pra vocês O Marcelo Mas ele tá assim, ó Só prestando atenção em todas essas coisas Depois Qualquer coisa que eu disser aqui Que vai fugir um pouco Aí vai me chamar na sala dele Depois Olha só O Flávio O que que é, Flávio? Estão dizendo aqui o seguinte Em relação ao que a Demorão falou É que entre quatro paredes Pode acontecer de tudo Inclusive nada Vixe Ah, meu Deus Alô, Dinorá Dinorá de Arasatuba também Vixe, rapaz O que que ela pergunta aqui? Eu fiz uma pesquisa aqui na TV Antes de De falar isso aqui Olha como é que é a pergunta dela Meu marido faz xixi fora do vaso Ih Sabe que ele tem o torto? Porque o homem tem dificuldade Por que que o homem Ela tá perguntando Por que que o homem tem dificuldade Em acertar a privada? Dinorá Sai dessa, Demorú Sai dessa Não é aniversário do seu marido Mas ele tá de parabéns, viu? Ele e todos os homens Porque antes de bolar minha resposta Aqui, Hernandes Eu saí perguntando na TV Se os meninos fazem xixi fora do vaso E aí? Foi unanimidade Agora aí depois eu fiquei pensando Gente, como que erra? O buraco do vaso não é grande? É grande? Como que erra? Eu não sei Eu não consigo entender Ô, Dinorá Eu acho que você tem que fazer o seguinte Desenha um alvo Sabe um alvo? De tirar o alvo? Dentro do vaso Dentro do vaso? E fala pro seu marido que ele tem que acertar esse alvo Toda vez que ele for no banheiro fazer xixi Ele vai tentar, viu? Porque homem gosta de um desafio Olha que coisa Homem gosta de desafio Nunca pensei nisso É, Hernandes Quer dizer, você pega o vaso Faz um alvo lá dentro Faz um alvo É E ali tem que acertar o alvo Tem que acertar o alvo Agora A pessoa vai Aqui, ó É Pá No alvo Nossa Você também faz para o vaso? O que? Também faz na tampa do vaso? Eu tenho alvo em casa, menina? Tem Tenho alvo em casa? Ó, Lúcia e Dinorá Se não der certo o alvo O que você tem que fazer? Toda vez que o mozão for lá fazer xixi na tampa do vaso Coloca ele para eu lavar o banheiro depois Puxa vida Dinorá Fala isso para o maridão aí Fala, fala Você não acha? É, vai Fala, ó Você fez fora do vaso? Vai lá e limpa Vai e limpa É isso aí, demorou Bem feito Muito bem Caramba, nessa aula você não faltou, hein? Não Alô, Tatiana Tatiana é de Guararapes Vixe, também boa, hein? Ó, ela fala assim Sou palmeirense E meu crush É corintiano Será que pode dar certo Uma relação entre nós dois Corintianos e palmeirenses? Claro que pode, Tati Sim, investe nesse namoro aí Ó, investe por quê? Derby entre Corinthians e Palmeiras Sempre dá audiência Clássico é clássico Opostos se atraem, não é, Hernandes? É, também acho Só que, ó, um conselho Dentro de campo não pode jogar sujo Nada de virar para o mozão e falar assim Ó, o Corinthians está devendo Está com o nome sujo no SPC Não pagou o estádio O que que ele vai fazer? Vai virar e falar assim, ó Palmeiras não tem mundial Já desceu duas vezes lá da classe B É da classe B, né? Da série B Da série B É, já caiu duas vezes na série B Você estudou com quem? Com o Rafael? Com o Rafael Percebi que o Rafa deu umas instruções para ela Sabe por quê? Sabe por quê, Tati? Esse jogo vai virar um fuá Vai ter expulsão desse sentimento Tão lindo que está no coração de vocês, né? Então, no jogo da vida O time de vocês tem que ser o amor É, se estiverem assistindo juntos Provavelmente a noite não vai ter amor Faz sim Porque um vai brigar com o outro Você pode ter certeza Você gostou, Zé? Gostei, gostei Você foi muito bem nas respostas Gente, eu esclareci vocês Eu espero que sim, né? Eu acho que você foi muito bem Você foi muito bem Eu declaro fechado agora O consultório sentimental Da Renata Deborô